E agora a gente vai seguir pra Santiago Pra poder entrar aqui na Praça de Alimentação do Shopping Costaneira A gente precisa mostrar esse documento Em pleno estacionamento da loja de material de construção E você precisa fazer uma pequena revolução Tava precisando trocar, né? A gente já demorou demais já, na verdade Fala galera, bom dia Bom dia, nós dormimos aqui num lugar maravilhoso A gente tá no topo de um morro Tem um mirador que dá pra cima da cidade de Chacabuco E é um lugar assim, deslumbrante A gente passou uma noite super tranquila Assim, vieram alguns carros aí Uns casais vieram pra namorar aqui em cima do mirador Porque realmente não tem nada aqui perto Só que a noite tava super clara Porque tinha uma lua maravilhosa Então assim, nos sentimos super seguros Até porque tinha esse movimento ali Mas o pessoal veio pra isso E a vista aqui realmente é muito bonita Tem uma cruz enorme aqui do ladinho de onde a gente ficou E agora a gente vai seguir pra Santiago Porque a gente tem bastante coisa pra fazer ainda E a nossa primeira missão é buscar chip de celular A viagem tá lá, eu acho que é uma meia hora e quarenta minutos E essa é a nossa primeira missão A gente precisa de internet Porque a gente precisa trabalhar Então vamos atrás de internet E aí Música que é isso? 1009 1009 obrigado 1009 1009 1900, primeiro pedágio, isso dá uns 12 pila, mais ou menos. A gente já pagou pedágios muito mais caros do Brasil, então vamos ver os próximos, que provavelmente vai passar por vários ainda, mas foi um preço assim, vamos dizer, razoável. Eu acho caro. A gente parou aqui no Shopping Costaneira Center, porque tem mercado, tem um monte de loja, tem restaurante, a gente consegue resolver a nossa vida. Como é difícil a gente estacionar em qualquer lugar, a gente acaba procurando esse tipo de estabelecimento, até porque é sábado à tarde, então muita coisa está fechada no centro da cidade, porque a gente consegue achar estacionamento, geralmente. Aqui a gente estacionou no estacionamento de provedores, no estacionamento de serviço deles, eu desci e falei com a pessoa que estava lá na portaria, e ele autorizou a gente a entrar. O valor aqui é um pouco mais caro do estacionamento normal, mas, como a gente não cabe no estacionamento normal, não tem muita opção, né? E é engraçado ver como os países lidam de forma diferente com cenários como o da pandemia, né? A gente acabou de voltar do Brasil há pouco tempo, e lá já não é mais obrigatório usar a máscara, não existe mais limitação para entrar nos lugares. Enquanto aqui no Chile, né, a gente se depara com uma situação completamente diferente. Então aqui as pessoas ainda usam máscara até para andar na rua, e a maioria das lojas tem limitação de pessoas, então realmente existe uma diferença muito grande, né, em como os povos, como os países lidam com as situações. E como a gente falou, né, em alguns lugares a gente só pode entrar com passaporte de mobilidade. Para poder entrar aqui na Praça de Alimentação do Shopping Costaneira, a gente precisa mostrar esse documento, e um documento com foto, para eles deixarem a gente passar. Uma coisa que, desde que a gente foi no mercado eu estou falando, é que parece muito com o estilo de vida americano, assim. O mercado parecia muitos mercados americanos, os dois mercados que a gente foi, o Shopping tem todas as marcas que você imaginar que tem nos Estados Unidos. Todas não, né? Óbvio, estou exagerando. Mas assim, tem muita marca que a gente só encontra nos Estados Unidos e tem aqui. Pelo que eu li, existe um acordo comercial, um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o Chile, então facilita muito a entrada de mercadoria aqui. E também a gente vê muito restaurante aqui, né, que é restaurante de rede americana e tá aqui. Acabamos numa comida oriental, mas a gente gosta bastante. A praça de alimentação tava bem cheia e a gente queria um lugar que não tivesse tanta gente perto, né, porque, querendo ou não, ainda precisamos tomar cuidado por aqui. Aí aqui tá um pouquinho mais tranquilo. A gente saiu da praça de alimentação, mas fica no mesmo andar do Shopping, da parte de gastronomia. E é um restaurante chamado Take a Walk. Nós fizemos aqui a nossa escolha de uma coisa meio tailandesa. Quando chegar aos nossos pratos, a gente mostra pra vocês. Bom, hein? Nossa. Que saudade, hein? Nossa. O único problema, só tem um defeito. O preço. É caro. Mas, assim, a gente tava olhando os preços na praça de alimentação e ficou com vontade com a mesma comida chinesa que tinha lá e daí a gente olhou essa aqui. Enquanto a gente comparou os preços, não era tão diferente. Só que essa daqui os pratos estavam muito mais bonitos. É verdade. Não adianta. A gente vai ter que se acostumar que as coisas aqui são mais caras. Comer mais em casa, né. Isso é uma coisa que a gente já tem o hábito de fazer uma refeição a cada dois dias fora de casa. Aqui, eu acho que a gente vai ter que se passar um pouco mais, mas não tem como a gente não sair pra comer e experimentar, tanto na área local, como conhecer lugares diferentes, né. Nesse caso, a gente tá morrendo de saudade de uma culinária asiática, então estamos aqui. E a gente pediu um que a gente pode montar, então a gente escolhe o macarrão, aí escolhe alguns toppings, aí eu coloquei camarão, tofu, tem cebola roxa, abacaxi e um molho deles aqui. E é bem gostoso. Bem apimentadinho, bem bom mesmo. O meu é o mesmo noodle de arroz, camarão, tofu, cebolinha, broto de feijão e um curry de condom. É uma delícia. Olha. Aqui no Costaneira Center funciona o Sky Costaneira, o mirante mais alto da América do Sul. Então você pode subir, você vem aqui no shopping e você pode comprar o ingresso e subir até o topo dele e você tem uma vista lindíssima da cidade. A gente não vai fazer essa subida porque o ticket tá custando 15 mil pesos por pessoa, isso daí é perto de 100 reais por pessoa. Mas se você gosta desse tipo de passeio, vale muito a pena pelas fotos que a gente viu na internet. É um lugar muito bonito e a vista é realmente maravilhosa. Fala galera, bom dia. A gente dormiu aqui num COPEC, que é como se fosse o IPF aqui do Chile. É um posto com uma estrutura muito boa. Eles têm uma loja que eles chamam de Pronto aqui e realmente é bem completa, tem tudo ali. Inclusive tem ducha por 800 pesos, então é um valor bem ok. E é um posto bem grande. Aqui é a parte de abastecimento dos caminhões. Aí eles rodam por trás do posto e lá na outra ponta tem uma área de estacionamento. A gente não conseguiu parar lá. Tinha muito caminhão quando a gente chegou aqui. Então a gente parou nessa vaga aqui, conversou com seguranças e eles nos deixaram ficar aqui. Uma outra coisa é que no Ioverlander tinha alguns comentários a respeito de cobrança para poder ficar aqui nos postos COPEC, pelo menos em alguns né. A gente até falou com seguranças para ver se seria cobrado alguma coisa ou não e eles nos passaram que não. E agora a gente vai passar no Easy para comprar algumas coisas e fazer umas pequenas mudanças aqui no motormóvel. Em pleno estacionamento da loja de material de construção eu sempre estou fazendo uma pequena revolução. Tomara que eles não expulsem ainda. A casa já está uma bagunça porque a gente começou a tirar as coisas que nós queremos colocar aqui. Então eu comprei mais uma almofada. A gente fez isso de almofada porque eu trouxe capas para trocar. A gente comprou um porta-retrato também lá no Brasil para colocar nossa obra de arte feita pelo nosso afiliado. Como vocês podem muito bem identificar, temos o Léo, temos eu e aí nós temos as crianças aqui. O Bruno e o Henrique. Está bem aqui pequenininho no cantinho. Aí a gente vai colocar provavelmente nessa parede aqui. O do lado de cá não sabemos ainda. Nós compramos também a mamangueira para água servida. A gente comprou as travas para nossa geladeira. Por quê? Porque a trava quebrou e eu perdi a tampinha dela. Então a gente colocou uma fita isolante. Agora nós precisamos trocar a trava. E a gente comprou também aqui... Esse aqui é muito legal. É um abridor de garrafas que a gente vai colocar ali na entrada. E a gente comprou uma canaleta que vai ajudar a direcionar a água que cai da porta do banheiro. Como não tem nada embaixo, a água acaba escorrendo e às vezes vaza um pouquinho. Então a gente vai colocar uma canaleta aqui. Preciso limpar o espelho. Meu Deus! A gente vai trocar também o refil do nosso filtro de água. A gente comprou lá no Brasil e trouxe. Então a gente vai trocar agora. Porque a gente também vai colocar um suporte de toalha aqui na lateral. Nós tiramos os ganchinhos que tinham aqui. E nós vamos colocar um suporte de toalha que é mais arredondado. Aí a toalha fica mais firme. Porque nos ganchinhos eles acabam caindo. Eram ganchinhos tipo esse daqui. E às vezes com o movimento acaba caindo. Então a gente vai colocar um outro tipo de suporte para a toalha. Para a gente poder colocar então o suporte de toalha. Que é esse aqui que vai ali na lateral. E trocar o filtro. Eu preciso esvaziar esse armário aqui. E é isso que eu vou começar fazendo. Enquanto o Léo termina de organizar a bagunça lá atrás. Agora a gente vai para uma parte importante aqui. Que é a troca do filtro. Que meu Deus do céu. Tá feio o nosso filtro. Faz tempo hein. Tava precisando trocar né. Já demorou demais na verdade. Mas eu estou lendo o manual aqui para ver certinho. Acho que não tem outro segredo. Mas é sempre bom conferir o manual. Para garantir que não vou fazer nenhuma burrada. E esse aqui é o filtro. E aí eu tenho que soltar essa parte aqui. Para poder acessar a parte lá dentro. Eu tenho que limpar esse copo. Só que eu vou soltar acho que da parede. E botar isso aqui dentro da pia daí. Para poder limpar melhor. Já passou a hora de trocar esse filtro. Mas que bom que a gente está com o filtro novo. Então é só limpar bem esse copinho ali. Deixar tudo bem limpinho. Colocar o filtro novo dentro. E reinstalar ele no lugar. Agora sim. Pronto. Funcionando. Eu tenho que deixar vazar agora 16 litros de água. Para depois poder usar. Vou deixar funcionando aí um tempinho. E vou para a próxima tarefa. Agora eu vou colocar esse cara aqui. No mesmo alinhamento das tomadas. Só que nessa parte aqui. Outra coisa que a gente precisa trocar é a trava da nossa geladeira. A gente quebrou essa parte aqui. A gente tinha duas. Já quebramos as duas. Então a Fabi comprou um novo. Ele é até mais comprido. Mas eu acho que é o mesmo. Então eu não sei ainda. Se eu vou trocar tudo. Ou se eu troco só essa peça aqui mesmo. Para continuar usando esse aqui que a gente já tem. E uma outra questão que a gente ainda precisava ver. É que tem uma frestinha. Entre essa parte aqui e a porta. E aí acaba vazando um pouco de água. E aí fica molhando aqui fora. Não é muito. Mas acontece. Então a gente comprou essa pecinha aqui ó. Que é adesiva. Ela é maleável embaixo né. E aí eu vou colocar ela aqui embaixo. Para repelir um pouco dessa água. E evitar que mole tanto. Nessa parte aqui. E aí? Muitas contas. Muitas contas. Eu comprei a plantinha. Ah de pendura. Legal. Bonita né. Diferente. Era assim que eu queria. Comprei os ganchinhos para a gente colocar ali. Eu comprei um desse aqui também. Uhum. Vou colocar dentro dos armários. Comprei o balde. Já que nós perdemos o nosso balde. Ah pois é né. Eu comprei um saco de roupa suja. Um saco de roupa suja. Um saco rasgou. Ah rasgou. E agora eu comprei um grande ó. Bah agora. Pensa que dá para ter uns 5 meses de roupa suja. É porque a gente precisa acumular roupa né. Para ele levar na lavanderia. Então. Um saco pequeno. Fica ruim. Assim. Legal. Vamos aderir. 3 blog ân ko oujo. H&m mas fashionable láin. IsriELC Agora sim, nós temos uma casa muito mais decorada. Tem até obra de arte nas paredes. Entendeu? A gente colocou plantas Uma coisa que eu tava sentindo muita falta A gente tinha comprado essa daqui lá na Argentina E aí eu comprei essa daqui quando a gente foi pro Brasil Coloquei aqui E tem um segredo, olha só Mágica A gente ia fazer um furinho no armário aqui Pra colocar a caixinha de pilha Mas por enquanto eu escondi aqui dentro do armário E tá tudo certo Agora já deu uma carinha assim, dá um aconchego diferente Ter planta, ter umas luzinhas e tal E a gente trocou as nossas almofadas também Então agora mais uns tons de hall Usos em verde, cru São coisas que dão um pouco mais de vida Estou cogitando colocar mais almofadas Mas aí nós estamos em uma discussão Eu colocava pelo menos mais umas duas aqui Ou pelo menos mais uma pra ficar um número ímpar Então diz aqui embaixo se você acha que tem muita almofada já Ou se ainda tem espaço pra mais algumas Vamos ver quem está correto Outra coisa que vocês podem sugerir pra gente É o que fazer nessa área aqui Aqui nós temos as nossas cestinhas de legumes Verduras, na verdade, que a gente deixa aqui Que não precisa de geladeira Mas aqui eu queria colocar alguma coisa e eu não estou encontrando nada Pensei em colocar um suporte pra pendurar o pano e tal Mas não sei Se tiverem sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários E uma outra coisa que a gente fez foi colocar uns ganchinhos bem na entrada Pra que a gente coloque as nossas toalhas à noite Durante o dia elas ficam dentro do banheiro Mas à noite a gente gosta de depois de tomar banho e deixá-las aqui fora pra secar A gente nunca teve problema nenhum com a umidade Super tranquilo pra secar as toalhas Mas agora a gente tem um lugarzinho próprio pra elas E dessa forma a gente continua com a passagem da cabine livre Porque geralmente a gente colocava nos ganchinhos ali da frente E aí na hora de abrir a porta incomodava um pouco e tal Então agora temos um lugarzinho próprio para elas durante a noite E durante o dia fica ali uma decoraçãozinha bonitinha E eu acho que é isso o que mais a gente fez A gente colocou mais um cestinho daquele lá dentro do armário Ah, isso a gente mostra pra vocês outro dia Porque ainda está uma zona A gente colocou o negocinho da porta do banheiro embaixo Colocamos uma canaleta na porta do banheiro Colocamos um abridor ali na frente Eu coloquei um ganchinho aqui dentro Eu fiz bem aleatório Mas eu coloquei um ganchinho pra colocar a pazinha e a vassourinha Que a gente usa todos os dias Então eu queria estar com ela assim bem à mão Conta pra gente o que vocês acharam da nossa decoração Nós sabemos que a gente está nos devendo o tour E ele deve vir em breve aqui pro canal Agora que a gente já deu uma decorada A gente vai terminar mais umas coisinhas assim Que a gente queria Dessas firulas mesmo De decoração, enfeite e tal E aí a gente vai gravar o tour pra vocês E organizar a casa Porque depois que a gente voltou do Brasil A gente não organizou mais Então os armários estão uma zona Então a gente vai fazer tudo isso E depois volta com o tour E agora sim a gente está pronto Pra começar a nossa temporada aqui no Chile Oficialmente começar a passear Então a gente vai fazer vídeo do supermercado Vai fazer vídeo no centro de Santiago Que a gente faz anos que a gente não vem pra cá Então queremos rever tudo E se você quiser acompanhar tudo isso com a gente Então já se inscreve aqui no canal E ativa as notificações pra não perder nada Que toda quarta e todo domingo tem vídeo novo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri